É na crise que surgem as oportunidades. Invista mais em você e não deixe elas escaparem. No Centro Europeu, você aprende uma profissão de sucesso. Em menos de um ano. Fale outros idiomas. E seja mais valorizado. No Centro Europeu, você aprende. Como nas principais escolas da Europa. Se o momento pede atitude, sua vida pede Centro Europeu já.